O galpão ocupa um quarteirão inteiro, são muitos lotes onde fica essa construção que algumas paredes já foram derrubadas, janelas, portas foram retiradas, o telhado também. Esse galpão aqui está desse jeito aqui, cercado pelo mato, como a gente pode ver. Essa aqui é a rua 8 no setor Garavelo, essa outra que fica na frente aqui é a Avenida Democrata. O galpão está desse jeito aqui, segundo os moradores, há pelo menos 10 anos. Além disso, além do matagal que a gente vê aqui desse lado, inclusive tem aqui o pessoal da prefeitura, está até tentando fazer uma limpeza ali, mas olha aqui, de fora a fora o que era a calçada está tomado aqui pelo mato, pelo lixo e entulho também. Aqui desse lado da Avenida Democrata, olha aí, mais sinais de que até lixo foi queimado aqui na região, muito entulho, lixo também aqui nesse calçadão. O grande problema, que segundo os moradores, é que durante a noite a iluminação aqui é ruim e como ocupa um quarteirão inteiro, muitos bandidos estariam agindo na região e correndo para cá, se escondendo para cá. Aquele ponto ali, Marco Antônio, tem até um ponto, uma parada de ônibus, onde os moradores daqui já evitam até mesmo esperar o ônibus aqui por causa do perigo. A senhora tem coragem de esperar o ônibus naquela parada ali ou não? Não, tem não. Por quê? Assalto. Porque é perigoso por causa do galpão? É, eles escondem, né? Então, ali, se ficar naquela parada, naquele ponto de ônibus, está correndo perigo aqui? Está correndo muito perigo. Como é que a senhora faz para tentar driblar esse perigo aí? A gente vai para a Avenida. A senhora vai até a Avenida para não ficar aqui no ponto? É, para a Avenida, pegar lá, porque lá tem mais gente. Já ouviu falar de assaltos aqui na rua? Já, o meu genro mesmo já foi assaltado, bem aqui, ó. Então, esse galpão aqui está oferecendo perigo para quem mora na região? Está, e muito. E para a gente entender um pouco mais o perigo que essa construção oferece, esse morador que vai conversar com a gente, o senhor mora aqui na região há quantos anos? 15 anos já que moro aqui. 15 anos? 15 anos está fechado. Então, tem 10 anos que fechou aí. Esse galpão aqui, segundo os moradores, aqui já funcionou como fábrica de tinta, de mangueira, sacola plástica, foi até depósito aqui de máquinas de uma construtora, só que há pelo menos 10 anos está desse jeito aqui. 10 anos desse jeito aí. Agora... Maconha aí, tudo, entra aí para aí, esconde bandido aí, o ponto de ônibus aqui assalta direto. Então, na verdade, isso aqui virou um abrigo para o Marginal. Isso, Marginal. Ninguém tem sossego, escuridão. E como ocupa um quarteirão inteiro, a escuridão aqui é muito grande. Muito grande. Deu 8 horas, ninguém sai aqui, tem maior medo. Escureceu os moradores aqui, tem até medo de sair na porta. Medo de medo. Assalto, não vem polícia nem nada aqui, não passa viatura nenhuma aqui também. É perigoso. Perigoso. E aqui tem uma placa, Marcos Antônio, para a gente ver o endereço, a Avenida dos Democratas, que está ali, ao quadro da 73, aqui é setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A gente vê que a frente, que o padrão de energia elétrica já foi danificado, já não tem mais relógio, já roubaram tudo aqui. Essa construção tem trazido problema para vocês? Demais da conta. Só bandidagem tem. Tinha uma fábrica de tinta, quando eu mudei para cá, tinha uma fábrica de tinta. E aqui a gente percebe, Marcos Antônio, olha aí, não tem portão. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar, aqui o acesso é livre, até o portão de ferro aqui já foi retirado, já não tem mais aqui nenhum impeditivo para que as pessoas possam entrar aqui na frente. O padrão que fica aqui, o relógio já foi retirado, fiação elétrica, tudo aqui já foi furtado. Olha aí, está a situação aqui. Muitas pessoas aproveitam para jogar lixo e entulho. Olha aí, é sinal de que queimaram o lixo, garrafas aqui no canto. Aqui do lado direito, isopor, árvores, galhos que caíram também aqui na região. E é um galpão muito grande. Olha aí, Marcos Antônio vai mostrar para a gente de fora a fora. Olha o tamanho desse galpão que tem aqui. As janelas lá em cima já foram quebradas, os vidros foram quebrados. Parte aqui da cobertura, que é de metal, também já foi retirada. Aqui o portão também que tinha aqui na entrada do galpão, a porta que tinha aqui já foi retirada também, não tem mais nada disso aqui. E o que a gente vê realmente é muita sujeira. Aqui é um galpão muito grande. Hoje, repito, aqui segundo os moradores, chegou a funcionar uma fábrica de tintas, depois uma fábrica de sacolas plásticas, uma fábrica de mangueiras e, por último, tinha sido um depósito de máquinas pesadas. Aqui os banheiros, a gente pode perceber muita sujeira e sinais de vândalos e até mesmo de que pessoas entram aqui para consumir drogas aqui nesse outro banheiro também. Olha aí, tem mais sujeira, tem roupas, realmente aqui tem muitos sinais de que realmente esse local é frequentado por usuários de drogas, as louças aqui foram destruídas. Olha aí, tudo foi quebrado. Quando a gente olha aqui, olha aqui, nesse salão que tem aqui, nós vamos até subir um pouquinho para a gente ver a situação aqui desse galpão. Aqui tem mais um banheiro, aqui mais sinais de que material foi queimado, não se sabe se material furtado, lixo, o que foi queimado aqui. Olha aqui, inclusive aqui dentro, eu vou entrar aqui para mostrar. Olha aí, aqui uma latinha usada como cachimbo para fumar crack. Olha aí, isso aqui é utilizado para fumar crack, que está aqui dentro. Mais sujeira também aqui. Descendo aqui para essa outra área, a gente percebe também muitas garrafas quebradas, olha aí, cacos de vidros aqui no chão. Aqui, sinais de que a fiação elétrica foi retirada, os fios foram retirados aqui. E olha ali, uma caixa de luz também, onde levaram tudo o que tinha de fiação, retiraram tudo. Boa parte das ferragens aqui, a gente olha para cima, essa parte já está descoberta, porque levaram quase todo o metal que cobria aqui essa área. Aqui, nessa outra parte, quando a gente desce, aqui dá para a gente perceber, aqui certamente ficava uma porta, também foi retirada. E olha aí, muitas garrafas de bebidas e aqui de fora também o matagal. Essa área é equivalente a vários lotes e aqui, olha aí, mais sinais aqui de espuma, madeira, vidros, material. Olha aí, a fiação que foi descascada para retirar a parte metálica. Aqui também, mais uma porta que foi arrancada. E aqui tem uma outra área, onde a gente vê os sinais de vandalismo. Saindo aqui desse salão, descendo essa área, a gente percebe, olha aqui, muito lixo também, cacos de vidro, muito vidro quebrado aqui nessa região. Olha aí, fios em que eles retiraram a parte metálica. Mais lixo, muito lixo aqui. E aqui tem outros banheiros também, onde tem louças que foram retiradas. Olha aí, a louça que tinha aqui foi retirada. Aqui também, o vaso sanitário foi retirado. E aqui, mais uma área, onde retiraram não só a cobertura, mas também até parte das paredes aqui, olha. Essa aqui é uma área, onde tem roupas aqui no chão, tem calçados. E vestígios, né, de que pessoas entram aqui para o consumo de drogas. Chama a atenção, aqui na parte dos fundos, olha aí, muito lixo, muito material descartável, que é jogado aqui, paredes que estão no chão. E olha o mato aqui do lado, né, o mato já tomou conta dessa região aqui. E tem aqui, Marco Antônio, desse lado aqui, uma abertura, né, onde pessoas estariam entrando também. De todos os lados aqui, a gente vê que tem acesso, as pessoas têm acesso a essa área, que está abandonada aqui no setor Gravelo. E como tem trilhas aqui, ó, dá para a gente imaginar que realmente pessoas estão frequentando essa área. Aqui, desse outro lado também, tem mais um galpão, onde também tem muito lixo e entulho. Aqui tem roupas, roupas, fios, que eles retiraram o cobre. Ali tem calçados, tem roupas também, aqui nesse canto. E olhando para cima, a gente percebe que já colocaram até fogo aqui dentro, porque a madeira está queimada. Parte do telhado também já foi aí danificada. Então, essa área realmente é uma área muito grande, o bandido pode se esconder aqui e dificilmente, até mesmo, uma ação policial, dependendo do horário, não obtém êxito aqui. A Kelly, que é moradora aqui das proximidades, ela mora bem perto aqui do galpão. O que acontece aqui nesse galpão durante a noite? Durante a noite aqui é muito perigoso, em questão do ponto de ônibus, ali mesmo aqui na esquina, tem muito assalto. Eu tenho questão de saúde, dengue, olha o tanto de caco de vidro no chão, já não tem nem condições de quem for passar para pisar aqui. E é um risco porque crianças podem entrar aqui, né? Justamente, ainda mais agora nessa época de pipa, é o maior perigo. Não tem condições isso aqui. Porque além de muitos cômodos, tem muito mato em volta, né? Muito mato, a bandidagem usa isso aqui, olha, o uso de drogas, olha a situação do banheiro, até as telhas eles já estão roubando. Se alguém esconder aqui à noite, dificilmente vai ser localizado, né? Dificilmente. Assalta aí qualquer um e entra aqui para dentro, ninguém entra com medo. Essas ruas em volta do galpão, tem muitos assaltos? Tem muito, muito. O seu Manuel e a dona Maria, que são moradores aqui bem em frente ao galpão, estavam dizendo para a gente que esse ponto de ônibus, para quem está descendo, é o único que está funcionando. Porque o que fica em frente mesmo ali, o usuário já até abandonou, nem fica ali mais. Não, não fica mais, porque todo mundo tem medo, né? Já aconteceu muito assalto nos pontos de ônibus, aqui escureceu, a gente não sai de casa. E esse galpão, até que ponto ele contribui para essa violência aqui? Eu acho que é em tudo, Luárias. Droga, esconderismo, é tudo muito difícil. É muito comum vocês escutarem barulho de pessoas aí dentro? À noite, barulho, à noite, de dia, eles não têm medo, de dia mesmo. Levaram tudo, né? Carregaram tudo. Carregaram tudo. Seu Manoel, o senhor estava dizendo para a gente, o senhor que mora aqui há quanto tempo? 35 anos. 35 anos. Ele estava dizendo que esse galpão já serviu como fábrica de tintas, mas por causa de poluição, os moradores se mobilizaram e aí a fábrica foi fechada. Mas vocês não sabem hoje quem é o dono disso aí? Não, não tenho conhecimento quem é o dono. O que acontece nesse galpão? Tudo que não presta, acontece aí. Tudo. Perigo? É perigoso, você não pode sair à noite, a casa tem que estar 24 horas, o portão trancado, Porque pode ser que lá de dentro o bandido esteja vigiando aqui? Isso, com certeza. Inclusive, ele já está ali, carregou tudo, as teias, carregou o portão, carregou a tela, carregou tudo, já limpou. O que vocês querem, então, é que a prefeitura busque uma forma para localizar o dono? Perfeitamente. Para fazer benefício, pelo menos, para a gente aqui, né? Porque do jeito que está aí, só está trazendo perigo. Só perigo. Não traz nada que beneficie a nós que mora aqui. O que vocês querem, então, é que a prefeitura busque uma forma para localizar o dono? O que vocês querem, então, é que a prefeitura busque uma forma para localizar o dono?